Música Oi gente, hoje é dia de feira Nós estamos indo na feira agora Fazer umas comprinhas E estamos indo a pé porque a feira é na rua Da nossa casa e a gente vai mostrar Tudo pra vocês, quanto que será que a gente Gasta por semana De feira Quanto você acha que a gente vai gastar hoje, amor? Bom, de feira eu não sei Não sei o quanto eu vou gastar de pastel Boa, já já a gente mostra Música Se você não tem carrinho Vou te atrasar de marido No mercado Pra carregar a sacola Né, amor? Né, amor? Música Sacolinha cheia E pausa pra um pastelzinho E um caldinho de cana Hora do pastelzinho e do caldo de cana Que vem na feira Tem que comer Pastel e caldo de cana Bom, vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Tudo que a gente comprou Vou colocar na mesa E depois eu falo de cada um, tá? Música Música Bom, então vamos lá Eu não fiz as contas Então eu tô aqui com a minha calculadora Vamos fazer juntos Essas continhas É... Pra eu saber quanto que eu gastei Na feira do dia Bom, antes de mais nada Vamos começar com alguns detalhes Primeiramente Tem alguns Plásticos aqui É claro Teve sacola De plástico Teve sacola plástica É... No início do vídeo Vocês viram Acontece que Essas coisas que tem Sacola plástica São as coisas que eles já vendem Assim Então eles vendem O kit por um certo valor Eles vendem esse fardinho Por um certo valor E você não pode tirar Esse plástico, né? Já fica lá na Na banca Desse jeito Tá? É... É... Agora a sacola Eu levei Eu levo sempre a minha sacola grande De mercado Mas é inevitável Que algumas vezes É... A gente pegue Algum tipo de sacolinha Porque Já vem na embalagem Ou por N outros motivos Tá bom? É... Não quero nesse vídeo Gerar polêmica Sobre Produtos orgânicos Ou não orgânicos E... Nem sobre plástico Tá bom? É... Eu acho que Isso é individual De cada um As pessoas Estão mudando aos poucos Eu tenho mudado aos poucos E o importante É que a gente faça Essa mudança Gradativamente E... Todo tipo de família É um tipo de família Tá? Talvez Você já tenha conseguido Tirar sacolinhas plásticas Da sua vida Mas eu ainda não consegui Espero muito que vocês respeitem isso Nos comentários Tá bom? Então vamos lá Comprei aqui É... Sejam gentis comigo Nos comentários Por favor Não escreva aquilo Que você não gostaria De ler no seu canal Tá bom? Vamos lá Eu comprei esses tomatinhos aqui É... Esses eram... Eu não sei Isso aqui é tomatinho Cereja, gente Eu não sei Que tomate que é esse Mas eu comei Pra fazer uma receita De frango Ele é bem bonitinho Eu paguei 1 real Em cada 100 gramas Aqui tem 300 gramas Então 3 reais aqui Vamos lá 3 reais Esse daqui é um achado Que eu... Eu... Imagino que tem Em quase todas as feiras Por aí, tá? É... Essa barraca Ela vende já Os legumezinhos Assim Em pacotinhos E ele sai 7 pacotes Por 10 reais Então vamos lá Comprei 2 pacotes De berinjela Ou seja 4 berinjelas Um pacotinho De cenoura Que vem 4 cenouras 5 beterrabas É... Mini mandioquinhas Pequenininhas Quiabo Que eu amo Quiabo Quem me acompanha Lá nos stories Quem me acompanha Lá no Instagram Sabe o quanto eu sou Louca por quiabo E sempre posto receita De quiabo lá Então se você não segue Ainda lá no Instagram Dá uma corridinha lá Porque eu sempre posto Coisinhas de comida Tá? E isso aqui São os famosos Edamames Ou ervilhas tortas Eu sou Nossa Apaixonada por isso Só cozinho Como com água Como com sal Só Fica delicioso Este daqui São aqueles Aquelas Verduras Legumes Verduras Prontos Para a yakisoba Então esse daqui Vem com Repolho Couve e flor Não sei se vai focar Vem com repolho Couve e flor Brócolis E cenoura Tá? E aí você faz Uma carninha Ou um frango E coloca ele Refogado Fica uma delícia Ah, não marquei Os 10 reais Aqui 10 reais É... Também tem no meu Instagram Se você ainda não Segue, segue lá Arroba De.benetes Tem receita de frango Com essa misturinha Aqui também, tá? E esse daqui É pra uma salada Então tem repolho Bem pequenininho Eles já vendem Assim cortados, tá? Com beterraba Esse aqui tem Eles tinham Com cenoura Com beterraba Com almeirão Várias coisas Este daqui É com beterraba Um saia 3 reais E dois saia 5 reais 5 reais Ahn... Temos aqui Uma alface americana Linda Maravilhosa Não é muito grande Mas esse geralmente É o tamanho delas mesmo E ela saiu por 2 reais Esse daqui É... Olha o tamanho Desse maço de coentro Cara, isso aqui é gigante É... Na verdade Eu até tinha coentro Na horta Mas eles falaram Que por conta do frio O coentro Não... Não se adapta Agora Nesse clima Então acho que é por isso Que o meu morreu Mas eu amo coentro É... Que já veio um pouquinho De cebolinha também Pra pôr no feijão Nossa Coentro com feijão, cara É a melhor coisa do mundo Paguei 2 reais também Já coloquei aqui? 10 13 18 20 Já tá aqui Ah não, tá aqui não Já falei da... 22 Esse aqui é 22 É... Compramos também Essas manguinhas Eu tinha... Elas estavam 3 por 5 Lá na banca Só que eu achei muito caro E muito pequena Aí eu consegui 4 4 por 6 É... É... É assim, né? Mas quem não chora não ama, né? É verdade Quer dizer, às vezes não E aí... Isso daqui... É... São tomates... Tomate italiano É de fim de feira É de fim de feira Esse tomate Tá vendo que ele já tá bem maduro Eles fazem saquinhos assim E deixa lá por 1 real Sim, 1 real Então eu comprei 3 Porque... Pra você fazer molho de tomate É assim que eles têm que estar Bem madurinhos, tá? Então... 3 reais Comprei 3 saquinhos Paguei 3 reais E acabou E foi isso que eu gastei na feira 31 reais Pra comprar tudo isso Tá? É... Alimentos Bem mais frescos Coisas que você... Eu tava comprando coentro no mercado Um tempo E eu não tava sentindo o cheiro do coentro Cara, esses... Essas verduras Esses legumes Tem muito cheiro bom Assim, de... De coisa boa mesmo É... Eu acho que o que vai pro mercado São as coisas que sobram Ou não sei Não é uma qualidade tão boa Quanto a qualidade De feira Pelo menos eu acho, tá? É... E eu já tentei comprar isso no mercado E passou de 50 reais Tranquilamente, né? E esse aqui no mercado também Eu já comprei Pra fazer yakisoba E eu paguei 4,90 É, mais ou menos isso E aqui eu paguei em 2,05 reais A alface americana é a partir de 4,50 Tá? Eu paguei 2 aqui Então, assim Valeu muito a pena Agora vamos lá Para as perguntas que poderão surgir Nossa, vocês não comem frutas Porque não tem fruta Eu tenho umas bananas aqui Na... Na... Na minha fruteira já Que eu já tinha comprado E... Tenho outras frutas também na geladeira Maçã, enfim Então eu não precisava Não... Essa aqui não é a compra Que eu faço exatamente toda semana Tem dia que eu compro coisa diferente Tem dia que eu compro mais fruta É... E assim vai É conforme a necessidade, tá? E eu também acho Que a gente não vai conseguir Consumir tudo isso Em um dia Em uma semana Porque a gente só janta aqui De segunda a sexta, né? Sábado e domingo É muito difícil a gente comer em casa Por exemplo, o tomate, né? Que eu vou fazer molho de tomate E... Não vou usar tudo em uma semana Então eu vou fazer e vou congelar Mas é isso É... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma vez Peço gentileza Nos comentários Eu fiz esse vídeo pra... Mostrar pra vocês mesmo O quanto que a gente gasta Mais ou menos O que a gente come durante a semana Assim, de verdura E me contem Vocês acharam que eu gastei muito dinheiro? Que o valor for bom Pela quantidade de coisa que eu comprei Eu achei ótimo E me conta aqui nos comentários também Quanto que você gasta por mês Por mês ou por semana Aí na sua casa Se você compra mais ou menos isso De fruta também De verdura Ou o que você compra mais Tá bom? Ah, e também me fala Se você gostou desse tipo de vídeo Se você gostou Já deixa o seu like aí E comenta aqui no... E deixa aqui nos comentários Comenta nos comentários Também tá certo Comenta nos comentários Mas que é feio Deixa aqui nos comentários Se você gostou E se você tiver alguma ideia Também de vídeo diferente Coloca aqui Que a gente vai fazer Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau